O Salão Nobre da Câmara Municipal recebeu hoje a apresentação pública da norma de certificação local Melgás Mais Sustentável, numa cerimónia que juntou empresários de todo o Conselho. O objetivo é garantir uma certificação de boas práticas ao nível da sustentabilidade para Melgás. No âmbito do nosso processo de certificação como destino turístico sustentável, decidimos criar uma norma local, uma norma local certificadora de boas práticas em termos de sustentabilidade por parte dos nossos agentes económicos, nomeadamente de toda a fileira de turismo, portanto estão as empresas de animação turística, estão o restaurante, está o alojamento, também a fileira vitivinícola, não só pela sua expressão na nossa economia, mas também porque são hoje um produto turístico, incluímos também ainda as escolas, porque numa perspectiva mais pedagógica, no sentido que os alunos de hoje têm uma sensibilidade diferente amanhã, quando forem empresários ou quando forem turistas. De adesão livre, cada participante pode escolher a empresa que realizará a certificação, num processo exigente e rigoroso e com diversos critérios. Nós criámos uma norma, agora as empresas têm que de alguma forma aceitar o desafio que lhes é lançado, têm que atestar que têm boas práticas ambientais e se efetivamente elas as tiverem, todos nós vamos ficar com um resultado melhor a nível concelhio, é esse o desafio que temos para Melgasse nos próximos tempos. Melgasse iniciou em 2021 a sua jornada pela sustentabilidade, segundo a norma EDS, e em 2022 atingiu a certificação como destino sustentável pela norma EDS. Desde 2021, o Conselho realizou 47 ações em prol do desenvolvimento sustentável.